Música Mamãe, é hoje que tem o piquenique na escola? É sim filha, por isso que eu também vocês tomarem banho cedo, cadê o Justin? Tá lá no banheiro ainda, ele tá arrumando aquele cabelo Ai, o Justin com aquele cabelo demora demais, mas não tem problema não, enquanto ele tá lá se arrumando a mamãe vai arrumar você Eu quero colocar uma roupa bem fresquinha porque hoje tá muito calor Mãe já separou uma roupinha bem fresquinha pra você E também tem que arrumar ainda a cestinha de piqueniques que vocês vão levar Você sabe que a gente vai fazer piqueniques em locais separados, né? Eu sei, cada turma vai fazer num lugar, por isso que a mamãe preparou duas cestinhas, uma pra você e uma pro Justin Ah, bem melhor, porque senão o Justin ia ficar com toda a minha comida Ai, 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 que isso filha, a mamãe tá colocando bastante comida Ai, que bom, porque chega lá e eu divido com os meus amigos, e eles dividem o que eles levarem comigo Isso mesmo filha, então vamos trocar logo de roupa, antes que seu irmão chegue, que aí depois eu troco a dele Mamãe sim, eu tô doida pra chegar nesse piquenique Deixa eu tirar aqui esse roupão Deixa eu mostrar a primeira roupinha que você vai usar Separei esta sainha aqui, uma sainha verde, que ela tem um filozinho por cima Um transparente, né? Tem uma florzinha, ela é toda florida Vai colocar com esta blusinha amarelinha bem fresquinha, porque tá calor, como ela falou Vai botar um lacinho amarelo no cabelo Deixa eu até deixar aqui na mesinha E vai usar um par de crocs amarelinho And there was Captain Washington And gentlefolks about him They say he's grown so tarnal proud He will not ride without them Yankee doodle, keep it up Yankee doodle, dandy Mind the music and the step And with the girls be handy Amiguinhos, olha como a Nicole ficou linda Pra ir pro piquenique, uma roupinha bem fresquinha e bem divertida Pra poder se divertir muito lá Agora já podemos ir, né? Claro que não, cadê seu irmão? Deve estar lá no banheiro ainda, não acredito que ele vai atrasar a gente Filha, vai lá chamar ele pra mamãe, por favor Enquanto isso eu vou preparando a cesta de piqueniques de vocês Não tem jeito, né? Tem que ir lá chamar mesmo Senão a gente vai chegar atrasado Pode deixar que eu vou trazer ele Não vão brigar não, hein? Enquanto a Nicole for lá chamar o Justin Eu vou preparar a lancheirinha deles Eu separei essa lancheirinha aqui da Branca de Neve Pra Nicole levar Ela é bem espaçosa Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olha só Tem essa parte aqui de cima Aqui tem a alça, né? E aqui ainda tem essa parte todinha aqui dentro Que dá pra botar um montão de coisas E pro Justin eu separei essa cesta de piqueniques aqui Ela é de palha Aí é só abrir Tem uma alcinha aqui também E olha só Também cabe bastante coisa Então vamos começar colocando as coisinhas que eles vão levar Vou colocar uma papinha de blueberry Pra Nicole Pra comer na hora do lanche E pro Justin eu vou colocar uma papinha de morango Nicole vai levar um suquinho de laranja E eu vou colocar uma canequinha também Pra ela poder tomar o suco Pro Justin eu vou colocar um suquinho de uva E uma canequinha também Vou colocar aqui pro Justin Um joguinho de talheres Com colher, garfo e faca Pra ele poder comer as coisinhas que ele tá levando Então deixa eu pôr aqui assim A Nicole vai levar um sanduíche de presunto Tem alface, presunto e tomate Que é o preferido dela Já o Justin pediu pra levar um hambúrguer Então eu preparei um hambúrguer enorme pra ele Porque ele é muito guloso, né? Então vou pôr bem aqui Nicole vai levar uma maçã verde E vai levar também uma banana Eles amam frutas, né? E o Justin vai levar uma maçã Uma maçãzinha vermelha E vai levar uma banana também Vou colocar uma garrafa de água mineral pro Justin E uma garrafinha de água pra Nicole Aqui estão os talheres da Nicole Que eu tinha esquecido de colocar, né? Tem garfo, faca e colher Pra ela comer também E cada um vai levar um pacotinho de biscoitos Um pra Nicole e um pro Justin Deixa eu fechar aqui Pro Justin eu vou colocar uma toalhinha Olha que fofa Tem uma joaninha bordada Pra quando for lavar as mãos pra comer, né? Aí que o do Justin já está pronto Deixa eu fechar aqui a cesta dele E a da Nicole eu vou fechar aqui Vou pôr a toalhinha dela aqui na parte de cima E vamos fechar também A cesta de piqueniques dela Prontinho As duas cestinhas de piqueniques já estão prontas Vou deixar separada aqui no cantinho E agora eu vou arrumar a mochila que eles vão levar Separei duas mochilinhas Cada um vai levar uma Uma pro Justin e outra pra Nicole Aqui separei um tapete Pra Nicole levar Pra poder forrar E sentar Pra poder fazer o piquenique Pra não sentar no chão, né? Aí forra E vai ter um lugar bonzinho pra sentar Vou botar aqui E pro Justin eu separei esse aqui Bem grandão também Ele pode escolher de qual lado ele quer usar Aí é só abrir Forrar no chão Arrumar as coisas em cima, né? Abrir a cesta de piqueniques em cima E começar a se divertir Colocar um jogo uno pra Nicole Pra ela se divertir com as amigas Porque não pode ficar também só comendo, né? E pro Justin eu vou colocar um frisbee Já que eles adoram correr Então esse jogo aqui é bem legal Tem que jogar E o outro tem que correr atrás Então deixa eu fechar aqui E vamos colocar mais algumas coisinhas aqui no bolsinho Vou colocar um protetor solar pro Justin Um protetor solar pra Nicole Ih, tem até uma régua aqui dentro, ó Deixa eu tirar Um creme dental e uma escova de dentes Pra escovar o dente depois de comer E aqui pra Nicole também Lá onde eles vão fazer piquenique tem banheiro E vou colocar também um celular pra cada um Com fone Pra eles ouvirem música Ou tirarem fotos O que eles quiserem fazer, né? Aí já coloquei o da Nicole E aqui está o do Justin O celular e o fone de ouvido Vem aqui na frente Pra ficar mais a mão pra eles Prontinho Tudo pronto Agora vamos ver se ele já terminou o banho Mamãe, já trouxe ele Você acredita que ele estava vendo televisão lá na sala? Poxa, filha A mamãe aqui te esperando É que eu me distraí Eu acabei esquecendo Tô falando Ele é um cabeça de vento Não sou não Para de me chamar sim Não vamos começar a brigar, hein? Vocês ultimamente têm brigado muito Tá parecendo a Laurinha e o Felipinho Tá bom, desculpa Desculpada Então, Justin Vamos logo trocar de roupa Só falta você A mamãe já arrumou tudo Tá tudo arrumadinho ali atrás Nossa, que nós vamos levar isso tudo? É uma mochila pra cada um E uma cesta de piqueniques pra cada um Ah, tá Só falta você trocar de roupa agora A Nicole já está pronta E as coisas também Ah, eu não quero nem ficar aqui esperando Acho que eu vou lá ver um pouquinho a TV enquanto isso Tá bom, filha Pode ir Deixa ela aí mesmo Essa chata Olha, filha Não pode falar assim da sua irmã, não Tá bom Desculpa, mamãe Então senta lá na cama pra mamãe trocar a sua roupa Tá bem Separei essa blusinha pro Justin vestir Olha que linda Tem um ursinho Uma blusinha branca bem fresquinha E separei também este bermudão aqui Tem os bolsos do lado Que ele pode guardar o celular Então, bem lindo, né? E ele vai usar croques azuis pra combinar Vamos lá, filho Tirar essa roupinha Tchau Tchau Amém. Amém. Nossa, você arrasou no meu penteado. Aprendeu direitinho como que arruma esse meu topete. De tanto eu ver você fazer, a mamãe acaba aprendendo. Você arrasou, mamãe. E o Justin, já tá pronto? Já podemos ir? A mamãe acabou de me arrumar. Olha como que ela deixou meu cabelo bonito. Ficou bonito mesmo. Obrigado. Mamãe, já podemos ir, né? Já sim, filha. Vou pegar a mochila de vocês. Vocês levam a mochila, cada um leva a sua. E eu levo as cestinhas, tá? Tá ok, mamãe. Prontinho, já pegamos as mochilas. Agora já podemos ir? É mesmo. Eu não vejo a hora de chegar no piquenique. Já tô até com vontade de comer essas coisas que a mamãe botou na nossa cesta. Ainda bem que você não vai comer as que tem na minha cesta. A mamãe fez uma cesta pra cada um. Nem quero. A mamãe botou um monte de coisas gostosas na minha cesta também. Então vamos, mamãe. Vamos sim. Eu vou pegar as cestinhas pra gente ir. Amiguinhos, vocês já fizeram um piquenique? Quem já fez, deixa aqui nos comentários. Aproveita e comenta também o que vocês mais gostam de fazer quando vocês vão pro piquenique. Eu gosto de brincar com os meus amigos sem falar na comida, né? E vocês? Comentem aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Mamãe, não esquece da nossa cesta, hein? Pode deixar. Eu já vou levar. Tchau, amiguinhos. 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 Obrigado.